Música Meu grande amor somos dois barcos tristes Que navegamos em pelotas portes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Não ajudamos, não desiste, Deus Música Nós somos dois barcos tristes Que nos molhemos amor de amor Na tempestade do patado destino Música Eu sou perdido em você também E estamos hoje a chorar de saudades Não adianta te ardecar na noite Se estiver perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria onza obriga a cumprir Mas que os nossos corações se fecham Os nossos lábios não podem perder Música Música As minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio do tempo armou Música 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 Porque o nosso mar é de papel Jamais queremos alcançar a força Porque o nosso mar é de papel Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo e estendeu a mão Se atirou em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no fundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no fundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver E não te ver Eu quero que arrisque meu nome Na sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser remédio Para curar o seu pé Quando seus amores Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o seu palhaço Fazer o que sempre quis Gastei por a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone coronar Você vai descargar Várias vezes Telefone muro Não pode chamar Agora é com vocês Eu quero ouvir Vamos lá Você que é triste Eu acredito É o que�rísca Toda a sua agenda Quem é o meu telefone Não me ligue mais Com o que esta Escobrars De ser remédio Quer estudar do seu pé Sabe estudar o seu pé Quando seu amor Não de cabra Não tem que ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Dessa que vou me botar Você vai descartar várias vezes Telefone muro não pode chamar Nunca é longe, bem longe Lá no alto da colina Cor de beijos nesse dom E as coisas que fascinam Ali eu quero morar Santinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol do horizonte Fazendo raça no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Temendo o ar das flores Quero brindar com carinho Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Formar nuvem no céu E a chuva lentamente Fora a terra com o ventre E o vento calmo assoprar A voz que já vi em flor Tão felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos Os formarem realidade Podidos então seremos Em plena felicidade Ai, então cantaremos Amores ao Criador Será mesmo um paraíso Nosso castelo de amor Amores ao Criador Ai, ai, vamos chorar nossa mágoa Ai, 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 ai Não dá pra aguentar sem show Tamanha paixão Coração O golpe que recebemos nos deixou doente Chora, chora, aquele adeus inesperado massacou a gente É impossível ficar sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada por outro nos deixa Recordações vão chegando, logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão dói demais É impossível ficar sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada por outro nos deixa Recordações vão chegando, logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão dói demais Recordações vão chegando, logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão dói demais Dói demais Dói demais Gaitreiro não para essa gaita, toque chote, pandango e vaneira Vou gastar o solado da bosta, sapateando ao redor da fogueira A chinoca na volta do braço, o gaitreiro não sai do compasso E o pandango vai a noite inteira E o pandango vai a noite inteira Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudável Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudável Mas que barbaridade Não me estico quando a cama é curta Não me entrego nem que caia as calças No compasso de um paneirão Que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão Uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudável Mas que barbaridade 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 Só quem tem amor é que sente saudável Não me estico quando a cama é curta Não me entrego nem que caia as calças No compasso de um vaneirão Que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão Uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade... Você aproveitou a escuridão E veio pela noite às escondidas Forçou a chave do meu coração E entrou como se fosse uma bandida Sem me pedir licença remexeu Em minhas emoções e sentimentos Roubou o meu amor e quando amanheceu Saiu silenciosa feito o vento Sem você, o que vou fazer da minha vida agora? A saudade me pergunta toda hora Quando é que você vai aparecer? Pra me ver e dizer que não está tudo acabado E dormir todas as noites a meu lado E acordar comigo quando amanheceu Mas tudo isso é força de expressão Por que você de mim não roubou nada? Enchei aberto o meu coração E dei o meu amor de madrugada Não consegui vencer esta paixão Por isso estou vivendo este drama Por que não aproveita minha solidão E volta meu amor pra minha cama Sem você, o que vou fazer da minha vida agora? A saudade me pergunta toda hora Quando é que você vai aparecer? Pra me ver e dizer que não está tudo acabado E dormir todas as noites a meu lado E acordar comigo quando amanheceu Cadê a minha vida ou com a sua mãe E acordar comigo que amanheceu E mudou E acordar comigo quando amanheceu E acordar comigo quando amanheceu E acordar comigo quando amanheceu Desde o dia em que você foi embora Felicidade nunca mais eu encontrei Desesperado eu lamento a toda hora Um mar de pranto por você já derramei Eu já não tenho mais razão para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Eu já não tenho mais razão para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Nunca mais eu amarei Não venha mais com seus beijos Não venha mais com seus beijos Nem adianta chorar Era uma vez um desejo Que nós soubemos matar Juntos estamos distantes Quente pra nós estriou Foram as brigas constantes Mágoas tivemos bastante O que era a dor se acabou O que era a dor se acabou O que era a dor se acabou Já foi bom Já foi bom Já foi bom Mas passou Você é bom O que era a dor se acabou O que era a dor se acabou Pode esquecer Pode esquecer que eu existo Não vale a pena lembrar Quanto não dá Quanto não dá Quanto não dá Não insista Erro é melhor a falta Não quero mais o seu corpo Já não me causa prazer Ei, que me viro pro lado Pois nosso sonho quebrado Jamais irá renascer Um de nós Quem quer ir Não dá mais Pra insistir Já foi bom Mas passou Você é bom Oedo 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 Eu me considero um rei, rei dos fracos por mulher Sou vidrado na matéria, faço tudo que ela quer O amor de uma princesa é uma coisa que me importa Mas pra dar o que ela quer, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Ela é a dama do choque, todo mundo já conhece Me perdi o carro do ano, não quero que se abordece Diz que grana é pra gastar, e não há quem a controle Pra fazer o gosto dela, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole A parada é muito forte, meu dinheiro tá rodando Eu quero é viver a vida, eu quero morrer a mãe Se a vaca pôr pro prédio, não me importa que se atorre Mas pra ter amor assim, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Se a vaca pôr pro prédio, não me importa que se atorre Pra sua filha, pra sua filha o comando ele entregou E aqueles bois se acostumaram com a moça De tal maneira que jamais ele encarou Podia estar no ramassal mais perigoso Bastava ela dar apenas um sinal Pra se ouvir gêner copões dentro do barro E os bois tirando o carro do terrível pantanal Somente a moça agoiada obedecia Sem o seu grito, velho caro, não saía Somente a moça agoiada obedecia Sem o seu grito, velho caro, não saía Um dia a moça adoeceu e aqueles bois Outro carreiro não queriam respeitar Era preciso que ela viesse à janela E desse ordem pra boiada caminhar Até que um dia sem ouvir a voz da moça Puxar o carro lentamente pela estrada Porque levava o seu corpo no caixão Qual uma flor de estimação pra sua última morada Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Aquele dia tudo se modificou Quanta tristeza tomou conta do lugar O velho carro que era dela silenciou E a moiada nunca mais quis caminhar De sentimento por perder a companheira Foram morrendo a um pelos forrais Quem somos nós pra entender tamanha dor Como cabe tanto amor nos corações dos animais Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta E que não tem quem dê conta Depois de tanto tempo Procurando em tantos braços Um amor pra mim Depois que eu pensei Que tudo tinha se acabado E que eu cheguei ao fim Você apareceu em minha vida Como uma luz na escuridão Iluminando o meu caminho Juntando os pedaços Do meu coração Você desvenda os meus segredos E eu não tenho medo De me entregar A gente se conhece bem E fala tanta coisa Apenas no olhar Seus beijos vão me arrastando E eu sinto o desejo Louco de te amar Que bom que nessa vida Ainda eu pude te encontrar Só o seu amor me dá Tudo que eu sonhava ter O que será de mim Se algum dia eu te perder Eu nasci só pra você Você nasceu só para mim O destino foi traçado Pra nós dois assim Você desvenda os meus segredos E eu não tenho medo De me entregar A gente se conhece bem E fala tanta coisa Apenas no olhar Seus beijos vão me arrastando E eu sinto o desejo Louco de te amar Que bom que nessa vida Ainda eu pude te encontrar Só o seu amor me dá Tudo que eu sonhava ter O que será de mim Se algum dia eu te perder Eu nasci só pra você Eu nasci só pra você Você nasceu só para mim O destino foi traçado Pra nós dois assim Eu nasci só pra você Você nasceu só para mim O destino foi traçado Pra nós dois assim Eu nasci só para mim Eu nasci só pra você Eu nasci só para mim Eu nasci só para mim Filho, você sempre quis Me levar pra cidade Pra desfrutar do conforto Que você conquistou Mas esse seu velho que sempre Viveu sem vaidade Quer brindar a vida Onde a sua começou Nessa casinha modesta Luz do sol e luz da lua Vendo a chuva lá na serra Sobre a natureza lua Mergulhado no sossego Desse velho aconchego Onde a vida continua Filho, ainda quero acordar Com o carro cantando E o batido do velho amigo Que não me abandona Depois de um dia de trabalho A noitinha chegando Na varanda ponteara Viola, na velha poltrona Contemplando o lindo filme Que você vive à conta E tem lua prateada E estrelas a mostrar Que em meus olhos tem um brilho Dizendo pra meu filho Que aqui é teu lugar Filho, eu quero que quando Chega o meu neto Dê a ele o conforto Que me ofereceu Quando ele crescer Eu te peço Pra mostrar-te perto A beleza desse paraíso Onde você nasceu Essa casinha modesta A luz do sol e a luz da lua E a chuva lá na serra Sobre a natureza nua Mostra ele no infinito Esse filme tão bonito Que ainda continua Esse é o meu pai A luz do sol e o meu pai Nosso amor foi passageiro feito chuva de verão Seu abraço foi um raio, o seu beijo trovão Nosso amor foi um enchente que arrastou meu coração Que passou levando tudo, me deixando a solidão Rola a saudade, rola, vai rio abaixo Que eu tô por cima, você por baixo Nas águas turvas dessa paixão Rola a saudade, rola na corredeira Se o nosso amor era brincadeira Já não é mais chuva de verão Nosso amor agora é chuva que não provoca enchente Não tem raio nem trovão que separe mais a gente Nosso amor agora é água mansa e clara feio dia Hoje banha nossos corpos, cachoeira de alegria Rola a saudade, rola, vai rio abaixo Que eu tô por cima, você por baixo Nas águas turvas dessa paixão Rola a saudade, rola na corredeira Se o nosso amor era brincadeira Já não é mais chuva de verão Rola a saudade, rola, vai rio abaixo Que eu tô por cima, você por baixo Nas águas turvas dessa paixão Rola a saudade, rola na corredeira Se o nosso amor era brincadeira Já não é mais chuva de verão No deserto aonde eu moro na hora de amanhecer Não sei o que tem meu peito que pega se entristecer Quando os passarinhos cantam anunciando o dia a romper Clareio ao dia amanhece, redobra meu padecer Eu abro a minha janela com certeza de te ver Enxergo a rosa branca com cerca de espinho Que serve de verbo e pra mar tenho medo Isso já tem me feito meu peito sofrer Meu nascimento no mundo foi pra querer ver você Teus olhos são duas correntes Ficaram pra me prender Fiquei preso nos seus carinhos Não posso me defender Conforme bem seu sagrado Eu preciso corresponder Peço um abraço e me nega A voz diz que não pode ser De certo você tem gosto De ver seu amante Sofrendo bastante assim mesmo Eu te amo e não há reclame Eu nasci pra sofrer Tive grande regalia antes de te conhecer Primeira vez que eu te vi esses vossos olhos a tremer Foi um golpe venenoso que fez meu coração doer Eu ainda não acreditava e agora eu acabei de crer Voz passa a barra quebrando o vestidinho de godê O luxo da moreminha que põe a gente a perder Eu vendo o rosto corado dando risadinha na sistema minha Pra quem me quer bem eu dou nota de 100 e não deixo sofrer Eu ainda não acreditava e agora eu acabei de crer Que o cheiro da rosa branca faz o jardim florescer Coitelinho chega e beija, senta e torna a descer Eu ainda não acreditava e agora eu acabei de crer Que se eu chegasse a de amar vitorioso eu podia ser Você diz que me educa mas não faça e desça Que eu faço promessa pro meu santo nobre Se você não sofre mais tem que sofrer Pra mais um prazer na vida eu danço Saio com a viola na sala fazendo o cordão gemer Faço o rosto, fica risonho e só e o preto acender Na sala que eu adivinto eu vejo o camarade Quem tem amor tem ciúme, se eu falo e posso escrever Você diz que tem orgulho mas nada consegue pra dizer Entregue-se seu coração se não for em minhas mãos não para de sofrer Quem será que vai ocupar O lugar que era meu Ganhar carinhos que são teus E sonhar O meu dia triste Noite e solidão Com spray pichei seu nome O autor do coração E o pingo de lágrima Que dos meus olhos cai É porque meu grande amor Pra outro vai Eu não tô legal Eu tô rebelde Tô carente Essa mulher me faz Ficar doente E se hoje E se hoje for assim A culpa é sua Sem você Eu me tornei Homem de rua O meu dia triste O meu dia triste Noite e solidão Com spray pichei seu nome Com spray pichei seu nome Essa mulher Essa mulher me faz Ficar doente E se hoje estou assim A culpa é sua Sem você Eu me tornei Homem de rua Homem de rua Outra vez Eu fui pego de surpresa Por uma paixão Outra vez Me entreguei de corpo e alma Dei meu coração Mas às vezes me pergunto Por que será que outra vez Me apaixonei assim Será que ela na distância Também lembra de mim Outra vez Outra vez Essa maldita saudade Bateu no meu peito Outra vez Outra vez Por amar tanto na vida Perdoa razão Será que mais uma vez Será que mais uma vez O meu fim é sofrer Curtindo tanta solidão Se for Coitado 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 Do meu coração O meu coração O meu amor É meu amor Amor é meu abrigo É alivio aos meus castigos É a minha proteção É a minha proteção Outra vez, outra vez, essa maldita saudade bateu no meu peito Outra vez, outra vez, por amar tanto na vida perco a razão Será que mais uma vez, o meu fim é sofrer curtindo tanta solidão Se for, coitado, coitado, coitado do meu coração Ó meu Deus, esse amor é meu abrigo É alívio aos meus castigos, é a minha proteção Venha amor, o meu coração te chama Ame amor a quem te ama Você é minha salvação Venha amor, o meu coração te chama Ame amor a quem te ama Você é minha salvação Outra vez Outra vez Outra vez Já é bem tarde, está chegando a madrugada E eu ainda me sinto triste aqui sozinho As minhas faces com o meu pranto estão olhadas Porque me encontro chorando tanto por meu benzinho O meu desejo é beijar seus lábios agora Vai ser de novo o meu coração sorrir Eu gostaria de vê-la comigo agora Porque sem ela não consigo mais dormir Sossega coração sofrido Aguenta quieto, tens que aguentar Quem mandou você se apaixonar Por quem não te ama, por quem não te quer Você está fazendo seu próprio dono Sofrer calado com você estou Amargurado por viver sofrendo Por esta mulher Sossega coração sofrido Aguenta quieto, tens que aguentar Quem mandou você se apaixonar Por quem não te ama, por quem não te quer Você está fazendo seu próprio dono Sofrer calado com você estou Amargurado por viver sofrendo Por esta mulher Eu procurei no mundo alguma Uma esperança Mas que sonho de criança É claro, não encontrei Me deparei Com este mundo De matança De ódio, pecado e vingança E então me revoltei Eu não sirvo pra ser Deus Pois não sou tão bom assim Se ele fosse como eu Sei que antecipava o fim Eu não sirvo pra ser Deus Pois se eu fosse Deus Agora Não faria um julgamento Eu jogava o mundo fora Não faria um julgamento Não, não fabriquem armas de guerra Para destruir a terra Pra quê, pra quê tanto mais? Não devemos esquecer um só momento Do último julgamento No dia de existirá Eu não sirvo pra ser Deus Pois não sou tão bom assim Se ele fosse como eu Sei que antecipava o fim Eu não sirvo pra ser Deus Pois se eu fosse Deus agora Não faria o julgamento Eu jogava o mundo fora Eu não sirvo pra ser Deus Meu amor, estou de volta Trago comigo os mesmos vícios e defeitos Tentei mudar O meu destino mas que jeito Se a diretriz da minha vida É você Eu fiz de tudo Pra conseguir satisfazer os seus desejos Infelizmente Não consegui que me veja A cada dia mais distante Me aceite de você Me aceite como eu sou Perdoe o que restou De minha vida De minha alma em pedaços Eu paro com amor Mil vezes o valor Mil vezes o valor De todo o meu fracasso Meus erros pessoais São motivos demais Desse seu preconceito Precisa acreditar Precisa acreditar Meu maior vício é te amar E é o meu maior defeito Me aceite como eu sou Perdoe o que restou De minha alma em pedaços Eu paro com amor Mil vezes o valor De todo o meu fracasso Meus erros pessoais São motivos demais Desse seu preconceito Precisa acreditar Que o maior vício é te amar E é o meu maior defeito O meu maior defeito O meu maior defeito Apesar de tudo Apesar de tudo a gente se ama Não fico sem ela Essa mas tudo se acaba Na hora do amor Na hora do amor Tudo se encaixa Do que eu gosto Ela gosta Do que eu acho Ela acha Na hora do amor Num desejo Subimos ao céu Ela é meu doce mel Ela é meu doce mel Vivemos Ela me ofende Ela me ofende Ela me ofende A gente parece cão e garça Na hora do amor Na hora do amor Tudo se encaixa Do que eu gosto Ela gosta O que eu acho Ela acha Na hora do amor Num desejo Subimos ao céu Se ela é Eu não me santo Porque sou o seu morango Ela é meu doce mel Uma hora do amor Uma hora do amor Tchau.